O que estamos aqui para começar mais um é mais um capítulo de o braço morto da lei vamos continuar com a nossa investigação para descobrir como é que o ed morreu a blusinha tem uma uma prostituta que diz que tem informações sobre o assassino do ed uma prostituta aposto que é o que a ninja com sorte ela pode nos dar uma descrição do nosso suspeito ela diz que viu jogar a arma no rio à frente da doca 15 quem quer que você tenha uma averiguada por lá a senhor senhor o rio leandro e também quer falar com você o leito do rio menino leito do rio tá menino não jogam tudo ali em toca vou falar com a ginger não bateram nela não ainda bem cabo lucine acredito que você não conhece a ginger ela é uma velha amiga sempre pronta a ajudar pode apostar meu amor assim que eu vi os tiros no metrô ontem eu sabia que devia ficar com os olhos bem abertos um cara veio correndo uns segundos depois direto para o rio eu só tive tempo de reparar nos olhos sabe eu tenho uma quedinha por olhos azuis sim se qualquer forma o nosso assassino é um homem tem olhos azuis obrigado pela ajuda ginger não sabia não vai passar em branco uma coisa isso que eu vou falar com o seu zil smr não tem hora que eu estou trazendo com os olhos azuis e nem o rio em branco olha 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 o rio em branco porra o seu zil smr que ele meia de altura é homem só não sei se bata a altura soube que vocês estiveram falando com seus e os martines Espero que não tenha acreditado em uma palavra do que disseram. Por quê? O que acha que eles nos contaram? Eu... não sei, mas eu conheço o tipo. Eles falam de tudo para queimar o nosso filme. Olha, eu só quero que esqueçam quem são os verdadeiros criminosos. Só isso. Eu me pergunto por que disso. E se devemos confiar no Harry ou nos nossos peitos? De qualquer forma, temos que seguir em frente. Eles vão reabrir a estação de metrô ao público em breve. Se importa de dar mais uma olhada por lá? Tá bom. Nossa, eu tinha seis estrelas, pessoal. Já acabou. Não tem mais duas. Então vamos no metrô primeiro. Está mais perto. Eu dei uma mudada no visual. Tem uma cachorrinha agora. Vamos ver se ela está bem alimentada daqui a pouco. Vamos lá. Serpente. Que tipo de estação é essa que tem uma cobra? Esse é um osso. Cadê o bilhete? Bilhete. Ah, encontrei. Bilhete de apostas. A rosquinha. E o skate. Acho que a rosquinha era do nosso amigo. Fiz uma boa pontuação. Mas até... Sei lá quando eu devo completar essas estrelas. Sempre completo as estrelas, pessoal. Acho que... Agora pelo menos eu tenho precisado mais estrelas para pegar outros cachorros. O que você encontrou? Um bilhete de aposta? Olha, Luciene. Eu sei que estamos desesperados por uma pista, mas pegar lixo aleatório? Sério? É só um palpite, Jones. Pô. Calma aí, cara. Eu vou dar uma olhadinha nisso aqui. Sério. Hum. Hum. Nossa. Ah, são três patas. Olha só. Mais pra baixo. Tadam. Tô tendo uma digital. Mas eu ainda não entendi. Ei. Eu não reparei que esse bilhete de aposta era de rinha de cães. Hum. Eu não devia ter duvidado de você, Luciene. Vamos mandar essa digital que você coletou para o Alex. E aí, Alex? E aí, Alex? Dá uma olhadinha nessa digital aqui para mim. Acho que está pronto seis horas aí. Tá bom? Vamos para o tablet. Vamos ver o leito do rio, né? Meu filho, vamos ver o pessoal aqui. Olha aí. Não é só o brasileiro que joga lixo no leito do rio, não. Vamos ver aqui. Estrela do mar. Olha o Patrick. Desculpa, gente. Eu não resisti. Ai. Tá bom. Cadê? Cadê, velho? Tentáculos. Ai. Cadê o robô? Nossa. Olha o Alcamena aqui, gente. Ela roubou. Cadê a arma? Tem tanta coisa aqui embaixo que eu não consegui ver as coisas direito. Ó. Vamos ver. Pera aí. Hum. Tem o crânio. Né? Agora sim. Tá aqui. Achei a arma. Né? E o... Cadê? Cadê seu Sirigueijo? Ah, seu Sirigueijo estava aqui, ó. Escondendo, seu Sirigueijo. Ah, não resisti não. Vai te pegar até o Lula Molusco ali. Hehe. Há. 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 Né? Há. Há. Né? Nossa, Jones, o que aconteceu contigo? Bingo, você enxerga bem debaixo d'água, Lucine? Eu não, eu não sei nem nadar, meu amigo Eu não enxergo bem debaixo d'água, não Tá estranhando, tá dizendo que é outra pessoa, não sei não, viu? Só espero que os testes provem que esta pistola é a nossa arma do crime Ou então teremos nos molhado à toa Na verdade, foi tu que fosse debaixo d'água, meu filho Eu só usei, sei lá, uma câmera, sei lá, qualquer coisa Mas eu não fui lá embaixo, não Ah, é, dá uma olhada aí pra ver o que é esse troço Bom, chegou aquela parte da investigação que a gente tem que esperar As provas ficarem prontas e eu ganhar novas estrelas Então, pessoal, até a próxima parte do O Braço Morto da Lei, Capítulo 2 Bom, os resultados já estão prontos, vamos lá Bem, Luciane, você tem bons instintos As digitais no seu bilhete de aposta combinam com as do Ed Então o Ed realmente apostava? Droga, não acredito nisso Precisamos descobrir quem fez as apostas para ele Estou um passo na sua frente O apostador é o Freddy Whitmore Nossa, tá ficando muito... Ah, olha Um carinha já, tá ajudando Tô com nova estrela, pessoal Muito bem Eu comparei um projétil disparado naquela pistola Com o que encontrei no corpo do Ed E o teste foi claro Esta é a sua arma do crime Quanto a quem pertence Parece que alguém tentou apagar o número de série da pistola Mas você deve ser capaz de completá-la Tudo bem Tudo pra saber quem matou um policial Eu sabia que era isso Ah, não, é Qual é esse? Ah, tá bom É um M Poxa, me enganou mesmo isso aí Não dá pra ficar tão boa quanto antes Ótimo trabalho, Luciane Como sempre, Luciane Vamos levar este número de série para o Alex Devemos estar próximos de descobrir quem é o nosso assassino Gostei da participação deste episódio Ah, vai levar 30 minutos Ainda bem Ok, vamos abrir o tablet E falar com carinho Hum, vamos ver Vamos ver Ah, palavrão que eu não falo Ah, vou dar um jeito O Ed morreu? Sim, nós encontramos este bilhete de aposta com ele Não damos a mínima para os seus golpes, mas conte-nos o que sabe sobre o Ed Direto ao ponto, eu gosto disso Ed apostava sobretudo em rins de cães Ele mantinha os outros policiais longe de mim e eu garantia que ele não perdesse com frequência Ele é a terceira pessoa que diz que o Ed era um policial corrupto Não podemos mais ignorar isso Vamos voltar até a mesa do Ed Se alguma verdade no que os nossos despeitos alegam deve ter alguma prova disso lá Poxa, o Ed não era uma boa pessoa Vamos lá Eu ganhei muitas estrelas que é para adiantar o caso Olha aqui nossa prova Será que é só o número da Ginger? Nossa, por que eu não pegava o que estava dentro da gaveta, hein? Não era melhor Não pega logo a gaveta com tudo dentro Se o Henrique for mesmo um policial corrupto Duvido que a esposa do Ed tenha dado este número de telefone a ele Vamos rastrear o dono do número Se tiver razão, Luciene Nós provavelmente deveríamos verificar o conteúdo daquela gaveta também Bom, também vai levar 30 minutos Mas eu estou com uma suposição que pode ser o número da Ginger Seria bem interessante Porque ela estava lá, né? Para ver o cara que matou Podia ser um encontro, né? Eita, que coisa Vamos lá Vamos lá Vamos ver as cordas para enter Ah, mas isso é só cigarro Você encontrou um maço de cigarro na gaveta do Ed? Que estranho Eu lembro dele gritando com os fumantes por poluir a... Ahm... Doar E tem algo escrito dentro Armazém 10, 4 PM Espera, isso tudo soa familiar Já sei É assim que aquele vagabundo do anjo Informa a hora e o lugar das suas minhas de cães Oh, vou falar com ele Vamos lá Estrela até a matagem Vamos direto ao assunto Nós encontramos a hora e o local da sua próxima rindo Na mesa do Ed E isso é uma surpresa por quê? Mas que droga Eu adorava essas lutas É claro que ele tinha essa informação Quer dizer, ele, né? Ele adorava Bem, talvez ele estivesse começando a perder o interesse Então você o matou antes que se tornasse um problema? Vou te falar Eu odiava aquele desgraçado Um policial corrupto ainda é um policial Mas matá-lo? Eu não teria nada a ganhar com isso Bem, só devemos esperar os 25, 28 minutos Se estiver pronto No tudinho Aí eu volto pra terminarmos o caso Que eu acho que depois disso aqui A gente deve falar com mais uma pessoa E deve terminar o caso Ou termina o caso logo de uma vez Até a última parte Mas eu acho que é a última Bem, já passou o tempo Eu tenho uma boa e uma notícia Qualquer primeiro Eu sempre peço a amar Vamos subir a boa notícia primeiro Pra variar Eu encontrei seu número de série Há uma notícia que a pistola era do Ed E seu assassino foi esperto o suficiente Pra usar a arma Que nunca poderia incriminá-lo Filho de uma... Nossa, vocês viram a cara do Jones? Tá difícil, hein? Meu pau, o tia que era aquela menina Tão fácil e sem imaginação O número de telefone que você encontrou na mesa do Ed Aponta direto para uma das acompanhantes do Zills Esperem Por que o Ed teria o número de uma garota de programa? Você não acha que o Zills deve mais uma... Deve mais algumas explicações? Eu acho Eu vou... Ah, eu quero um autógrafo do Snoop Dogg Tá? Coré Eu vou pedir um autógrafo primeiro Viu? O velho Zills estava dizendo a verdade afinal Sim, aquele número de telefone foi dado ao Ed Por uma das minhas meninas Você acha que vai se livrar dessa? Você não perde por esperar, Zills O Ed começou a querer mais E ele estava machucando as garotas E por isso que você decidiu se livrar dele? Ha Eu me mataria antes de matar o Ed Ele era a única razão para o resto de vocês não mexerem com as minhas meninas Eu lembro quando o Ed começou a trabalhar como policial Ele sempre falava sobre o nosso dever e como a lei precisava ser mantida Quanto mais alto, maior a queda Mas você não me convence que o Harry não fazia ideia de tudo isso? Ah, eu nem lembro de como foi a voz dele Acho que eu tenho uma voz mais fácil, deixa eu ver E daí que o Ed não era policial do mês Vocês estão querendo acabar com a reputação dele ou encontrar seu assassino? Você está realmente falando do que descobrir sobre os cúmplices do Ed, não importa? Cai na real, Harry O Ed tem uma família Eu não queria que pensassem nele como um homem ruim, um trapaceiro Ele era o meu melhor amigo Então por que você não o impediu? Eu tentei Mas ele não queria escutar Nunca escutou Bem, quem diria Nosso amigo Ed Duncan Realmente era um policial corrupto Nós conhecemos esse tipo de policial aqui no Brasil Infelizmente Existem muitos É só ver nas notícias dos noticiários Mas eu digo a vocês Vão ver noticiário, não? Vale a pena Então espero vocês no próximo capítulo de O braço morto da lei